Chegou a Starlink, bora transformar essa antena residencial numa antena fixa em cima do motorhome? Bora lá galera, comprei dois racks com ventosa que vai ser o suporte da nossa antena, vamos para a adaptação Abrimos a antena com cuidado, batendo com a chave de fenda na lateral, vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo E aí, surpresa, abrimos a antena, vamos tirar a parte central que faz o movimento da antena, todo aquele motor sai fora Depois, vamos fazer a limpeza, tirar toda a cola que restou na antena, ao redor da antena, deixar bem limpinho para depois colar de novo Passamos um PU e aí com cuidado, o que a gente vai fazer? Vamos fechar a antena novamente Já tiramos o cabo ali, vamos colar todas as laterais aí, juntar bem certinho com cuidado para vedá-la bem Depois, a gente tira o excesso de PU aí, vamos limpar ela direitinho, ao redor dela toda aí Para não entrar água, tem que ter muito cuidado nessa parte aí Vamos deixar colando, beleza? Agora vamos para o suporte Cortei duas cantoneiras, passei PU na cantoneira e coloquei em cima dos racks Onde vou botar a antena e deixar colando, tudo com PU, para ficar colando no suporte Agora chegou a hora de colocar ela em cima do carro, bora lá? A antena já colada, secada, vamos colocar em cima Tive que colocar em cima da placa solar, pois o Moto Home não tinha mais espaço para fixar a antena Limpei bem Pessoal, então olha só, aqui eu estou finalizando a antena Prendi as ventosas, tive que prender em cima da placa Eu vou perder um espaço da placa aqui, porque infelizmente esse carro está sem espaço em cima Por que eu optei por fazer por ventosa? Porque eu estou sempre usando carros diferentes aqui na fábrica Então eu tenho que mudar, eu vou estar usando a antena em trailer, no momento do Moto Home Então eu não tenho um carro fixo, por isso que eu preferi fazer por ventosa Coloquei uma trava de segurança aqui no sistema, por caso se ela soltar, não sair voando E aí agora eu vou só passar o fio pela janela, eu não vou fazer furação no carro Como eu falei, eu troco de carro, então optei em não furar E agora vamos fazer os testes Depois de instalada, está aí a antena fixa e passamos o fio para dentro Preferimos não furar o carro, como essa antena eu vou usar em outros lugares Tá aí, bora testar agora, vamos ver o resultado que ela vai ter Pessoal, agora eu vou pegar o carro, já está tudo ligado ali, a antena está lá em cima Vou dar uma volta com o carro, vou em um lugar que eu sei que não pega a internet Que é totalmente isolado, aqui perto da serra, vamos testar Pessoal, estamos andando aqui, mais ou menos 80 km por hora O céu está nublado, vamos fazer um teste de velocidade Para ver se ele funciona andando, né? Vamos ver, a dúvida é todo mundo A antena está lá em cima Então aí, ó, estamos andando O carro está em movimento E a gente tem aí, ó, 155, 156 Até agora aprovado Pessoal, então é o seguinte, eu parei aqui com o motorhome, eu me afastei da cidade, 100% a gente está no meio da estrada aqui Um lugar que não pega, eu tenho dois chips que vocês podem ver, os dois chips, o da Claro e o da Vivo está sem sinal, tá? E nossa antena que está lá em cima fixa, está bombando Vamos fazer um teste de velocidade aqui, vamos fazer um teste de velocidade aqui para ver quanto que vai dar a internet Vamos ver aqui, vamos ver aqui, então vamos lá Olha aí, olha aí, ó, chegando a 150, 140 Isso aí, 140, 150 megas, né? A internet lá em cima fixada, ligado no inversorzinho o aparelho e andando a gente tem internet aí, tá certo? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, a gente botou todos os detalhes aí no vídeo Essa questão assim, ó, Alisson, vocês fazem para a gente, eu quero pagar para fazer o serviço Não, nós não fizemos isso, eu estou dando todas as dicas de como fazer Mas nós não vamos prestar esse tipo de serviço Por quê? Porque eu entendi que eu coloquei minha antena em risco, abrindo ela, poderia ter estragado e tudo mais Então eu não faria com a antena de alguém ou de um cliente, tá certo? Mas a gente dá todas as dicas aí no vídeo de como você fazer o seu suporte, abrir sua antena E ter a antena aí para viajar em qualquer lugar, funcionando 100% Tá certo? Um abraço!